Olá, eu sou professora Zaza, sou professora de Biologia aqui do Proenem e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre nós mulheres não que isso não seja importante pra você, menino pois é um assunto que cai muito no vestibular que tá super tendência aí, atual e a gente precisa conversar um pouquinho show? Se você gostar desse vídeo, porque eu sei que você vai gostar dá um like e se inscreve no nosso canal que tem muito mais conteúdo Muita gente veio falar comigo nas redes sociais perguntando o que aconteceu comigo pela cirurgia que eu fiz, não é verdade? Fiquei um tempinho afastada, porque até então eu ia operar uma apendicite Ok, acontece com todo mundo só que além da apendicite, eu também precisei operar um caso que eu tenho de endometriose é uma doença relacionada às meninas um pouco grave eu já operei algumas outras vezes faço tratamento já tem quase 10 anos na verdade já tem 10 anos eu tô ficando velha e se você quiser entender um pouquinho mais sobre a endometriose a professora Camila Cavalieri gravou um vídeo explicando tudinho que eu aconselho você ver aqui na nossa playlist Ok? O que a gente vai falar hoje então? Tem muitas meninas que vem me perguntando sobre o uso de anticoncepcional e muitas pedem recomendação sobre usar ou não usar e antes de tudo, eu gostaria de te indicar o seu médico você precisa falar com o seu médico para que ele veja qual é o melhor tratamento para o seu problema ou qual é o melhor método contraceptivo para o seu corpo eu tô aqui para falar somente sobre minhas experiências e como bióloga então se você quiser qualquer indicação já sabe que é importante procurar o seu médico Ok? Essas meninas me procuram para falar sobre o anticoncepcional e sobre seus perigos, né? porque existem muitos temores sobre o anticoncepcional em relação a uma doença chamada trombose mas o que é trombose? A trombose nada mais é do que a formação de coágulos principalmente nos seus membros inferiores, né? nas veias que impedem o fluxo sanguíneo existem trombose arterial e trombose venosa nesse caso a gente vai tratar principalmente da trombose venosa mas então, o que o anticoncepcional tem a ver com a trombose? Simples os anticoncepcionais, principalmente combinados que são usados no tratamento da endometriose como eu tenho ou no tratamento de ovários policísticos eles alteram fatores anticoagulantes em seu corpo como por exemplo, a proteína C essa proteína C, ela está diretamente relacionada à coagulação sanguínea e ela vai trabalhar ajudando nessa coagulação sanguínea e caso você tenha modificações na concentração dessas proteínas você pode prejudicar essa ação do seu corpo fazendo com que você forme esses coágulos que podem caminhar pelo seu corpo causando o que nós chamamos de trombose e em casos mais graves esse trombo, né? esse coágulo ele pode subir até o seu pulmão impedir o fluxo de oxigênio até o nosso pulmão fazendo com que a gente tenha uma embolia pulmonar o que é bem grave existem diversos estudos sobre esses anticoncepcionais sobre essas pílulas alguns afirmam que eles aumentam de 4 a 6 vezes mais a chance de você ter trombose mas ainda é algo que nós estamos estudando para que tenhamos realmente uma resposta para ajudar a nossa população então, a minha dica para você que está procurando saber se você usa ou não anticoncepcional o que fazer é que você procure um ginecologista faça exames veja o que é melhor para a sua saúde teste e assim você realmente toma uma decisão caso você não queira tomar anticoncepcional pode ficar tranquila existem diversos métodos contraceptivos que também podem ser usados ok? e se você tem que fazer um tratamento do uso anticoncepcional para uma doença eu tenho certeza que o seu médico vai indicar o melhor para você no meu caso que tem endometriose eu já tomei diversos anticoncepcionais e tive muitos sintomas efeitos colaterais que me deixaram mal e aí agora eu estou procurando uma alternativa diferente e provavelmente eu vou colocar o dispositivo intracutâneo se você quiser saber um pouco mais sobre isso coloca aí nos comentários que eu também posso fazer um vídeo quando eu, né, colocar e aí eu te conto se deu tudo certo como é que foi e eu tenho certeza que também pode ser mais uma opção que você pode vir a buscar com o seu médico show? se você gostou desse vídeo não esquece, hein dá um like se inscreve no nosso canal procura aí nossa playlist tem um monte de menina linda Dai, Camila, Carol, Renatinha explicando um monte de coisa legal para vocês sobre nós mulheres e feliz dia das mulheres sejam muito bem-vindos ao nosso canal beijinho quem eu tava falando? aí, ó saiu eu não sei o que eu tava falando gente esse não tô acreditando tava muito presa eu tentei engolir não deu certo, Sânia tá bom? Obrigado.